Fala galera, aqui é o Joete, vai jogar o mod do... Do cara da bomba Que eu chamo de It, sabe? Tá galera? Hoje é o primeiro vídeo de... Hoje é o primeiro dia de... Hoje é o primeiro mês de... Sabe o que é? De junho Hoje é o primeiro de junho, tá galera? Aí já carregou finalmente O Skipping vai 3, 2... 3, 2... 2, 3... 2, 3... 2, 3... E 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 Tchau, tchau É, não foi tão difícil Tá, mas agora o bando é nesse, né? Tchau, tchau Tchau Tá quase acabando a música Tá ficando legal Tá fácil Ainda tá fácil Tá muito fácil ainda Ae, galera Tá ficando bom Tá muito Tá ficando difícil, hein? Tá, o que que... O que? Não, não O que que vai acontecer? Não vai acontecer nada isso não, né? Meu pai amado Esse bicho ficou doido Agora vai ficar difícil de verdade, meu Deus Só é rei pouco, meu Deus Só é rei 6 Só é rei 9, meu Deus 14, meu Deus 14, meu Deus E aí E aí E aí E aí É 41, galera. É 41, galera. É 41, galera. É 41, galera.